Uma operação realizada nesta quinta-feira resultou na prisão de duas pessoas de 18 e 19 anos. Isso foi em Caratinga. Olha aí, esse tantão de dinheiro aí, Jairão. Olha lá, dinheiro, arma de fogo, munições e grande quantidade de drogas foram apreendidas em dois imóveis no bairro Salatiel. Segundo a Polícia Militar, os conduzidos atualmente são alvos de diversas denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Aí, olha o tanto de coisa. É, o tenente Danilo Silva, ele participou desta ação policial, dessa operação e vai contar pra gente detalhes. Põe ele pra falar aí, Jairão. Foram três mandatos cumpridos na data de hoje, dois na cidade de Caratinga, um na cidade de Piedade, Caratinga. E os dois mandatos cumpridos em Caratinga tiveram resultados com dois indivíduos presos, né? Drogas apreendidas, farta quantidade de dinheiro, uma arma de fogo e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os dois alvos de cumprimento de mandatos de busca e apreensão realizados na cidade de Caratinga foram no bairro Salatiel, na rua Rita Viana Fernandes. Então, nesses locais, nós tivemos êxito na apreensão desses materiais. Os materiais estavam em diversos pontos da residência, né? O que é comum também esses indivíduos praticarem, realizarem o tráfico dessa forma, né? Então, dinheiro em cada canto da casa, a gente localizava um pouco de dinheiro, em cada canto da casa um pouco de droga, né? A arma de fogo, o indivíduo que foi preso com ela, ele tentou esconder ela, né? Entregando pra esposa, né? Mas foi visualizado e foi preso em flagrante. A arma de fogo, o indivíduo que foi preso com ela, né?